Bom dia e hoje eu vim para mais uma dica. Começamos dezembro, essa época perto do Natal, do nascimento de Jesus. Tão maravilhoso, né? Eu sei que muitas pessoas gostam de assistir filmes natalinos e por que não lermos livros natalinos também? E hoje eu vou começar, eu espero que consiga quatro livros com temática natalina que eu possa dar para vocês. Eu já tenho este que eu li essa semana, eu achei lindo, lindo, lindo. É um livro infantil, mas serve para nós, pessoas adultas também, porque tem uma mensagem extremamente linda. É da autora do Harry Potter, ela lançou um livro chamado Jack e o Porquinho de Natal. Tem digital também. Jack e o Porquinho de Natal. Antes de entre cada capítulo tem uma imagem assim, bem bonitinha, né? Mas não é um livro de imagens só, é um livro de histórias, que nem o Harry Potter, tá? São livros, é um livro de história. E ela começa contando, eu achei maravilhoso e me mexeu muito comigo essa história. Era uma família, a mãe, o pai e o menino Jack, e ele tinha um bichinho de pelúcia que era um porquinho. E ele gostava de dormir com o porquinho, ele era bem criança, né? Ele tinha menos de quatro anos. E tudo que ele fazia, ele contava para esse amigo dele, né? O porquinho. E aí aconteceu que os pais se separaram, a mãe muito triste, ele contava para o porquinho tudo aquilo que a mãe estava sofrendo. A mãe voltou para a casa dos pais, na cidade que eles moraram. Ela era enfermeira, voltou a trabalhar e o Jack ficava com os avós. Nisso passou, isso nos dois primeiros capítulos, tá? E aí ela acabou encontrando um outro homem e aí o Jack no começo não gostou e começa contando isso, né? Mas no final, esse outro homem que a mãe dele encontrou tinha uma filha, que também era divorciado. E essa menina tinha muita raiva do Jack. E aí o que ela fez? Ela pegou o porquinho num dia que estavam os avós do Jack indo para preparar o Natal e jogou o porquinho na estrada. Aí o Jack começou a chorar porque era o melhor amigo do Jack, esse porquinho. E o avô tentou buscar lá o porquinho e não conseguiu. Nisso o Jack estava muito nervoso, né? Foi bem no comecinho do livro e chorando porque ele queria o melhor amigo dele. Como queria sobreviver sem o melhor amigo dele, né? E conta que aí o avô e a menina, assim, chateada porque ela tinha feito isso, ela se arrependeu. Comprou um porquinho igualzinho, mas não era o... Ele chamava de O.P. o porquinho dele, o porquinho chamava O.P. E aí ele não quis, ele pegou o porquinho novo, pisou em cima e jogou. E de repente, aí eles foram embora, o Jack ficou no quarto sozinho e apareceu. Esse porquinho que ele tinha pisado criou vida. E o carrinho que ele tinha também criou vida. E começaram a conversar com ele, que ele tinha que ir junto com eles, pro mundo das coisas perdidas. E Jack, será que eu tô sonhando? Eles tão falando comigo mesmo, né? E aí começa a história. Ele entra no mundo pra procurar o O.P., né? O porquinho que ele tinha perdido. E aí começa tudo a trama. Gente, é maravilhoso, é lindo. Não só pra nossas crianças, pra lermos e faz nossas crianças, mas pra gente entender o valor das coisas, né? No mundo que nós estamos de consumismo, acontece comigo, às vezes. Não sei se com você acontece. Eu tenho alguma coisa que eu tô usando, mas eu já vejo um novo e já quero... Não, eu vou trocar. Esse aqui, o outro é um pouquinho melhor. Mas não tem muita diferença mais. É porque é um novo, sabe? A gente já quer trocar pro novo e deixar aquilo que tá bom, que a gente tá usando direitinho. Mas aquele consumismo que nós temos dentro da gente, né? Que o mundo de hoje, né? A sociedade faz que a gente tenha muito consumismo, a trocar as coisas rapidinho, não é verdade? E esse livro é maravilhoso, que mostra tantas coisas de amizade, de família e disso também, né? De parar com o consumismo e dar valor no que nós temos, né? Porque tem todo um modo de dizer assim, um sentimento, né? O bichinho tinha um sentimento. É lindo, gente. Tá aqui. Tem livro digital e livro físico, tá bom? Eu comprei, tem na Amazon, o Jack e o Porquinho de Natal, da Holly, a autora do Harry Potter, lançamento. E vai fazer muito sucesso. Tenho certeza que vão até fazer filme desse livro, porque realmente é maravilhoso. Vale você investir nesse final de ano com seus netos, seus sobrinhos, seus filhos. Ler esse livro pra eles, porque realmente tem toda aquela coisa, né? Que tem no Natal de perdão, de família, de mudança, de transformação. Esse livro é um livro muito bacana pra se ler nessa época e pra nós entendermos, né? Em histórias, ensinamentos, né? Isso que é o lindo de livros. Os livros nos colocam sementes, mensagens e nós, com esse olhar, com essa ótica de Deus, né? Como pessoas cristãs, é lógico. Nós podemos tirar essas boas mensagens e entendermos, né? Que Deus quer ir nos transformando e fazendo com que sejamos pessoas menos consumistas, mais família. E aí nós vamos crescendo como pessoas, tá bom? Essa é a dica de hoje, um livro infantil, mas tenho certeza que falou comigo, tenho certeza que vai falar com você também. Um livro maravilhoso, tá bom? Deus te abençoe muito. Semana que vem eu volto com uma nova dica e vou tentar dar esse tipo de dica esse mês, tá bom? Uma dica natalina com essa, toda essa, esse jeito que tem, né? De perdão, de transformação, de unidade, que tem essa época de Natal com o nascimento de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Até mais.